Somos férias, viva férias, somos praça sempre artista férias. E voltamos do nosso intervalo direto para o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri com uma matéria, Todo Dia é Dia de Índio. Acompanhem. A gente está aqui presente, a BFG, os nossos professores e amigos da arquitetura técnica, a nossa museóloga Marília Xavier Ruiz, também a museóloga Sandra Nacerda, os nossos amigos da equipe e também a presença da Lema de Algarim de Pedagógico, como é que a gente está aqui presente, em especial a BFG, a obra de Algarim de Pedagógico e apresentar, como todos já conhecem, o nosso indivíduo do E. Carvalho, que hoje ele está lá, passando o projeto em todo o dia que ele tem. O programa Arte e Cultura está aqui no Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri, no dia, Todo Dia é Dia. E começou com uma palestra com Josué Carvalho, que ele é índio caingangue, lá do Rio Grande do Sul, e veio aqui também contar um pouquinho mais sobre o seu projeto que estuda a cultura caingangue. José, conta um pouquinho para nós, como que é esse projeto, como que se deu a tua vontade de estudar isso? Esse estudo todo, ele nasceu, primeiramente, da vontade de ouvir, outra vez, as histórias contadas, aquelas que a gente ouvia no final do dia, pelos nossos avós ou pelos nossos tios, lá na lareira, naquela fogueira de chão, e que, para mim, era muito abstrato. Eu não conseguia entender muito bem qual era a dinâmica daquilo. E, quando criança, esse contar das histórias tradicionais não era muito permitido para nós. E existem histórias que podem ser contadas para adultos, existem histórias que podem ser contadas para criança. Então, antes de tudo, antes de pensar, de entrar no mestrado, de pensar em histórias tradicionais, os velhos caingangues, que foi o estudo desde aqui de São Paulo até o Rio Grande do Sul, em aldeias bem específicas, com velhos bem específicos. E aí, eu fiz todo o mestrado em memória social, onde busquei trabalhar apenas com os narradores. Eu deixei um pouco de lado todo o registro escrito que existia a respeito do povo caingangue, e fui saber o que o povo caingangue, os velhos narradores, ainda tinham na memória deles a respeito da cultura tradicional. E aí, saiu um material fantástico, não porque é do meu povo, mas porque realmente, eu costumo dizer que talvez tenha se aproximado mais próximo do que era realmente tradicional, dos costumes tradicionais. E aí, quer dizer, motiva, primeiro, teve uma narrativa do senhor que disse assim, Antes de tudo, a vida é uma passagem, e para fazer essa passagem, antes de tudo você precisa se conhecer, ou então você se perde no mundo do outro. E é isso que eu busquei fazer, eu procurei me conhecer mais, conhecer a minha cultura, para que na cultura de vocês, do branco, eu não me perca. Para que eu possa defender a minha cultura, falar da minha cultura, não como uma briga em si, mas para simplesmente dizer, nós temos uma cultura diferenciada e nós gostamos de ser diferentes, nós gostamos de ser caingangue. Como você mesmo disse durante a tua fala, você é índio, não importa onde estiver, se é dentro da aldeia ou se é fora da aldeia, você é índio o tempo todo. Exatamente. Acho que isso é um, ao se reconhecer enquanto, que não é você estar característicamente caracterizado, para dizer, não preciso sair soltando sinal de fumaça para dizer que eu sou índio. E hoje não é, essa não é a dinâmica, até porque a gente não vive caracterizado dentro da aldeia também. Existem momentos específicos, existem rituais, existem momentos sagrados para nós, que são, que é feito só dentro da aldeia, em momentos bem específicos. Então, não há essa necessidade, tipo, a gente procura hoje, que eu bato bastante, não vamos nos caracterizar para o outro nos ver, mas para a gente mesmo, nos ver, nos afirmar, afirmar a nossa própria cultura. E como surgiu o convite de estar aqui, presente na data de hoje, falando sobre esse tema? Bom, eu conheci a professora Marília, que ela foi minha coorientadora durante o mestrado, e aí desse contato com a professora Marília, que é uma das coordenadoras aqui do museu, aí a gente veio tendo esse estreitamento de conversa. Mas, principalmente, pensando na aldeia aqui, em Javanuíri, que ela está um... Tem várias, tem outras etnias dentro da aldeia, outros povos dentro da aldeia, que... e a cultura aqui, ela foi muito massacrada mesmo, muito mais que Rio Grande do Sul. Todos os povos caigães em si, eu acredito que todos os povos indígenas, tu teve um processo de confronto muito grande, onde foi se perdendo ou foi se deixando de lado. No caso, como os próprios velhos dizem, eu não esqueci, está aqui dentro, eu só deixei de fazer. Mas, na minha memória, está viva, entendeu? Então, dessa dinâmica, quer dizer, nós precisamos revitalizar, nós precisamos guardar, registrar isso tudo. Nós precisamos manter aqui, para angariar a força para o pessoal do índio, Javanuíri, e dizer, qualquer ganho está aí. E o pessoal que pensa que sul e sudeste do Brasil não tem mais índio, se engana e feia, porque realmente não conhece a dinâmica do próprio país. Parabéns pela pesquisa, obrigado por ter trazido um pouquinho mais. E você comentou que em maio também terá outra exposição? Isso, eu fiz uma coleção durante esse tempo, que é uma coleção bastante contemporânea, que conta a história do povo cargante a partir do artefato. Quer dizer, esses artefatos breves que eu mostrei para vocês, que tem isso daqui, quer dizer, isso tudo tem uma razão de ser. Ele é um artefato, ele é um odorno, e aqui está contando a história do povo cargante. Isso aqui não é feito simplesmente por fazer. A marca, quer dizer, o grafismo em si, a pintura corporal, não é simplesmente feita por fazer. Tu conta a história do povo cargante a partir de cada artefato, através de um cesto, porque como que era utilizado aquele cesto antigamente. Quer dizer, e é isso que a gente vai trazer na coleção. São mais de 70 peças contemporâneas, tradicionais, feitas, recriadas a partir do contato também, né? Mas buscando contar realmente a história do povo cargante a partir de cada artefato. Então fica a dica para o pessoal da arte e cultura, fique atento que em maio vai ter a exposição de todos esses artefatos cargante. Um evento que vai durar uma semana, que é o... Eu não lembro bem o nome, que é o encontro de museus, se eu não me engano, alguma coisa com isso, e aí o lançamento do centro de referência caigangue, que vai ser aqui também. A gente está procurando, tipo, vai ter vários outros centros de referência, mas São Paulo a gente vai procurar focar bastante aqui no Museu Índia Vanuíde e trazer o maior número de informações sobre o povo caigangue, uma vez que o museu, ele está fazendo jus ao nome de uma índia caigangue, que era a Índia Vanuíde. Então, só vamos honrar com isso. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela palestra. E aconteceu no Arte Cultura Apareceu. E o Arte Cultura traz agora um documentário que teve como produtor Robson Vídeos, roteirista Thiago Petenucci e Alain Marques, que foi a chegada dos imigrantes letos na Varpa. Acompanhe. 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 Uma visão divina mudou completamente a vida de cerca de 2 mil letos que desejavam encontrar liberdade para cultuar a seu Deus e exercer plenamente a fé que professavam. As atrocidades da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e o medo de vivenciar a invasão de sua pátria pela Rússia geraram um sentimento de intranquilidade na Letônia, que já vivia sob forte influência socioeconômica dos alemães. Confiando nas profecias bíblicas, esse grupo de letos teve a convicção de que o Brasil seria sua terra prometida. Havia várias profecias, várias visões. Uma delas, por exemplo, fala de um grande dragão vermelho que vinha do lado oriental, isso da Rússia, e que estava invadindo tudo e que eles iam perder a liberdade, que eles iam perder a pátria, então que eles precisavam sair para uma outra terra. Aquilo foi um levante profético de Deus, porque de diversos lugares, das igrejas diversas levantavam gente e sair, sair, e ir para o Brasil. Com a confirmação das profecias, faltavam as providências para encontrar o local ideal no Brasil, comprar as terras, planejar a viagem e preparar um abrigo provisório para a grande leva que emigraria. Contatos com letos que já residiam no Brasil possibilitaram a melhor organização da vinda. No sul já havia letos que tinham chegado no final do século XIX, e o principal dirigente desse grupo que veio para a Varpa, Yannis Inks, ele era pastor e tinha parentes lá no sul. Um dos parentes, inclusive, estava em Nova Odessa, porque os letos do sul, muitos deles vieram para o estado de São Paulo, e ele entrou em contato com as pessoas aqui no Brasil, inclusive ele mesmo veio e passou uma temporada, visitou as igrejas no sul, pregou, e então ele conhecia bastante o Brasil. Eles vieram com recursos próprios, embora a promessa era que seriam reembolsados, mas eles eles pagaram uma viagem. Os que eram mais abastados, colocavam o dinheiro numa caixa comum, para que assim aqueles que não tivessem recursos também pudessem vir. Acharam que o Brasil era muito bom, e tem muito lugar, tem muita mata e muita oportunidade também. As próprias visões alertavam para as dificuldades que os letos enfrentariam por um tempo indeterminado. A desgastante viagem de navio, que durou 20 dias, trouxe ao Brasil o primeiro grande grupo, 453 pessoas. Poucos desembarcaram no Rio de Janeiro. A maioria chegou em Santos, onde eram esperados por alguns letos que os antecederam. De Santos, foram levados de trem para São Paulo até a casa do imigrante, onde deveriam vencer alguma burocracia. De lá, o grupo se dirigiu para a estação da Sorocabana, de onde foi conduzido de trem para Sapezal. Os primeiros letos que chegaram a Sapezal, haviam comprado um terreno onde construíram um barracão destinado aos recém-vindos, para que ali pudessem repousar e deixar os seus pertences, porque grande parte da bagagem não pôde ser transportada imediatamente para a futura colônia, pois não havia estrada nem meio de transporte que permitissem isso. Da estação de Sapezal, percorreram 30 quilômetros a pé, carregando suas malas debaixo de um só abrasador, com o qual não estavam acostumados. Os fracos, doentes e as crianças, bem como parte da bagagem, foram levados em 10 carroças, puxadas por burros. Dentro delas, iam também sacos de arroz e feijão. Duas das carroças levavam ferramentas, inchadas, machados, serras e pás. A noite os alcançou em plena caminhada, obrigando-os a pernoitar ao relento. Foi acesa uma fogueira para evitar a aproximação de animais selvagens. De manhãzinha, após terem comido alguma coisa, continuaram a caminhada. Finalmente, chegaram às margens do rio do peixe. Do outro lado, havia algumas árvores recém derrubadas. Nenhuma casa, nenhum abrigo para o exausto viajar. Um lugar ainda sem nome, terra da promessa. Ajoelharam-se à beira do rio e agradeceram a Deus. Ao lado do rio do peixe foram tendas, feitas tendas. E eram tendas grandes onde a gente ficava reunidos. Cada um separado, quem tinha família, né? E os que eram como nós, ficamos juntos. Só que eles perceberam que logo teriam que fazer umas construções mais sólidas, porque eles vieram no tempo da chuva, né? Em novembro, em tempestades. E essas tendas não resistiam. Após estabelecerem as primeiras habitações e a chegada de um grupo maior de letos no local, foi realizada uma reunião com o objetivo de escolher o nome da 16ª Colônia Leta do Brasil. Aquele povo que veio da Letônia, formou um trabalho de união, de cooperação aqui, a ponto do lugar ser chamado Varpa, que quer dizer espiga, né? A espiga é a união dos grãos, né? Em torno do mesmo objetivo. Como o principal objetivo da vinda desses imigrantes ao Brasil é na liberdade para cultuar a Deus, a comunidade de Varpa manteve seus princípios religiosos que acabaram influenciando toda a sua vida social. Crianças, jovens e adultos participavam das diversas atividades promovidas pela igreja local, como cultos de oração, escola bíblica dominical, estudos bíblicos e festas. A fé desses imigrantes também era expressa através de jornais e revistas que surgiram logo após a formação da colônia. A imprensa de Varpa trazia artigos de caráter religioso. Bem, quando chegaram os pioneiros, em 1922, aí os cultos foram realizados lá junto do Rio do Peixe. O pessoal sentava naqueles troncos, né? Foram derrubadas as árvores. Então, os primeiros tempos, os primeiros cultos foram feitos ali no meio do... praticamente de uma clareira, no mato, né? E eram naquele templo feito de troncos. Depois eles vieram aqui para o distrito, no caso, né? E aí construíram o primeiro templo, que era muito grande. Esse templo que nós estamos aqui no fundo já é o segundo. O primeiro era muito grande. Algumas das madeiras ainda estão aqui neste templo. Eram os troncos de peroba, sustentavam o teto, né? E esses pilares ainda de peroba ainda existem aqui. Quando a igreja estava no auge aqui em Varpa, chegou a ter 1.750 membros aqui no local. E ela se tornou a maior igreja da América Latina, entre os batistas. A forte religiosidade dos habitantes da colônia influenciou seu próprio governo. Durante um período, as pessoas consideradas mais capazes e religiosas exerciam autoridade em Varpa. Esse grupo representativo se reunia numa pequena casa, chamada Tenda dos Profetas, para estudos bíblicos, orações e meditações. Mas as profecias não eram recebidas como absolutas. Para serem aceitas ou não, elas eram examinadas com base nos ensinamentos da Bíblia. Aos poucos, além da direção espiritual, a colônia teve a necessidade de escolher outras pessoas para desempenhar outros tipos de tarefas, como supervisão dos trabalhos e movimento financeiro. Teocracia seria o governo de Deus. Os pastores que se reuniam, que oravam, né? Havia também as revelações, né? E geralmente eram os mais preparados também. Então eles dirigiam a comunidade, eles davam as ordens, eles instruíam. Então por isso que é chamada teocracia, porque eles se baseavam mais na Bíblia, na Palavra de Deus. A economia de Varpa se baseava na agricultura. Em suas pequenas propriedades, os imigrantes cultivavam os produtos necessários para a sobrevivência da colônia, criavam gado e aves. As terras no começo estavam boas, né? Novas. E estava tudo crescendo bem. E que a gente plantava, rendeu mesmo. A gente plantava. Plantava milho, plantava arroz, plantava feijão, tudo para sustento. Dentre esses imigrantes, alguns passaram a se dedicar à criação do Bicho da Seda. Em 1928, foi fundada a Associação Rural Amoreira de Varpa, que promoveu a circicultura da colônia. e influenciou a organização dos pecuaristas para a fundação da cooperativa Latvia. Em 1930, além da agropecuária, aos poucos surgiram armazéns, oficinas e casas comerciais. A colônia também ganhou um hospital com 12 leitos. O hospital, construído com recursos angariados na própria comunidade e dirigido pela médica cirurgiã, Margot Anderson, atendeu a pessoas de outros municípios da região e estados, como Mato Grosso e Paraná. Após 83 anos da chegada dos primeiros imigrantes, Varpa, que se tornou distrito de Tupã em 1º de novembro de 1939, ainda é marcada pela cultura leta, estampada na arquitetura e na preservação da língua materna. O local onde os letos encontraram paz para expressar sua fé está voltado para a preservação de sua história e para o desenvolvimento do setor turístico por causa das suas belezas naturais e sua marcante história. Varpa contribuiu para que Tupã recebesse o título de Estância Turística em 2003. Grande parte da história da colônia está registrada no Museu dos Pioneiros de Varpa, Através das fotos, documentos e dos utensílios utilizados pelos imigrantes na formação de Varpa, os visitantes podem fazer uma viagem no tempo. Outro local que guarda a história de Varpa é o Cemitério dos Pioneiros, onde repousam os primeiros imigrantes da colônia acometidos por doenças tropicais. Os mortos eram levados de canoa pelo Rio do Peixe até o cemitério. No local, existe um monumento em lembrança aos 50 anos da imigração leta. É impossível falar de Varpa sem mencionar a corporação evangélica Palma. Trata-se de uma fazenda coletiva que surgiu no final de 1923. Na propriedade, construíram residências agrupadas preservando a arquitetura da Letônia. Dentro daquele grupo de imigração, mais ou menos 280 pessoas. Então, viveram comunitariamente. Comunitariamente, o que é comunitariamente? É todo mundo igual, cada um fazendo o seu trabalho, o sapateiro fazendo sapato, o engenheiro eletricista cuidando da parte de instalação e assim por diante. Foi a primeira luz elétrica na região, foi aqui na Palma. Tiveram filhos, alguns também, porque a maior parte eram viúvos e solteiros por causa da guerra. Muita gente morreu lá. Então, vieram algumas pessoas sozinhas. Por causa de sua estrutura e seus atrativos naturais, a fazenda Palma é um dos locais que mais recebem visitantes. São pessoas que procuram se divertir nos fins de semana e grupos religiosos que promovem encontros no local. Ciente do potencial turístico de Varpa, a administração pública está empenhada na criação de um circuito turístico que compreenda atrativos culturais, rurais, gastronômicos e de lazer. Através deste roteiro, o turista poderá visitar fazendas, sítios, chácaras, igrejas, museu e apiário. Percorrer matas e trilhas. Além de conhecer o artesanato da comunidade, hoje, os filhos e netos dos imigrantes que residem no distrito acreditam no turismo como uma forma de transformar novamente Varpa numa referência para a região, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Tudo isso graças ao exemplo de superação deixado por um grupo de dois mil netos que demonstraram que coragem é ter fé. Mas, Deus nos salvou e aqui chegamos. Chegamos e também passamos dificuldades demais, demais. Mas, superamos. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu já voltei à Letônia depois, quando agora ela está livre, três vezes. Mas eu não sinto nada lá meu. Eu sou tão grata ao Brasil, eu fiquei brasileira mesmo, sou mais brasileira do que qualquer um aqui, porque por mais anos estou aqui. E sou muito grata a Deus e ao povo brasileiro que me aceitou. Então, é muito bom. Agora, na Letônia, não tenho nada, nem parente mais. Deus milestim, não tem 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 nada, nem parente mais. Belíssimo documentário sobre a chegada dos imigrantes letos em Varpa. E com isso eu termino o Arte e Cultura de hoje, já agradecendo a sua audiência e pedindo que vocês nos acompanhem na próxima semana. Até mais, um beijo, tchau! Ninguém faz teatro, nossos pés aquece o chão sagrado, chão de história onde se estreia o mais novo ato. Ser Fênix é viver vidas, reviver, deixando barcas gravadas na história. É o artista que vive em nós, traçando com amor, suor e arte, a sua trajetória. Somos Fênix! Viva Fênix! Os palcos traçam sempre o artista Fênix que estará. Levanta a arte com suor e amor aonde o povo está. Somos Fênix! Viva Fênix! Os palcos traçam sempre o artista Fênix que estará. Os palcos traçam sempre o artista Fênix que estará. O espetáculo continuará.